A fé pode remover montanhas. Ao que Jesus lhe disse, Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedir, diz, crede que recebestes, e será sim convosco. Certa feita, os membros de uma pequena igreja, nas montanhas de Klesmuk, nos Estados Unidos, construíram um novo prédio, em um terreno que havia recebido por doação. Bom, dez dias antes da inauguração, o inspetor de obras da localidade, informou ao pastor daquela igreja, que o estacionamento, era insuficiente para o tamanho daquele prédio. Se a igreja não dobrasse o tamanho do estacionamento, com certeza não poderia usar o salão. Infelizmente, a igreja já havia ocupado cada polegada do escasso terreno, com exceção da colina que ficava atrás da igreja. Então, para criar mais vagas no estacionamento, seria preciso remover aquela colina. Na manhã do domingo seguinte, o pastor daquela igreja, anunciou corajosamente, que a noite gostaria de reunir-se com todos os membros da igreja, que tivessem fé, para poder remover aquelas montanhas. Eles teriam uma noite de oração, para pedir a Deus que removesse aquela colina, e ainda providenciasse o dinheiro suficiente, para asfaltar o estacionamento, antes da inauguração, no domingo seguinte. No horário combinado, reuniram-se então para orar, apenas 24, dos 300 membros daquela igreja. Eles oraram, cerca de 3 horas naquela noite. Pontualmente, às 22 horas, o pastor disse o último amém. Bom, conforme está planejado, inauguraremos o salão no próximo domingo. garantiu aquele pastor aos 24 presentes. Deus nunca nos abandonou, e eu tenho certeza, irmãos, que também desta vez, ele será fiel conosco. na manhã seguinte, quando estava trabalhando em seu gabinete, alguém bateu então com muita força na porta, e ao responder entre, apareceu um empreiteiro de aspecto rude, que tirou o capacete. Me desculpe, pastor, eu sou da empreiteira de obras da localidade vizinha. bom, nós estamos construindo um enorme centro de compras, e precisamos de um pouco de mais terras. O Senhor não estaria disposto a nos vender uma parte da colina que fica atrás da igreja? Nós pegaremos a terra que necessitamos, e depois, quando o terreno já estiver plano, garantimos o asfaltamento gratuito ao Senhor, desde que possamos dispor da terra imediatamente, pastor. Não podemos continuar com a construção do shopping, antes que a terra esteja depositada no local, e suficientemente compactada. Aquele foi o maior milagre, presenciado por aquela pequena igreja. O novo salão foi inaugurado no domingo seguinte, como tinha sido planejado. E no evento de abertura, estavam presentes muito mais membros com fé para remover montanhas, do que na semana anterior. A principal pergunta é, será que você teria participado daquela reunião de oração naquela noite? Algumas pessoas dizem que a fé é produzida pelos milagres, mas outras sabem, os milagres é o que resultam da fé. em que a fé. E aí a gestão que a fé. E aí o que a fé.